Música Então, a Elisa não para de querer que esse negócio fique cantando E a gente tá montando a casa Tá bom assim a parede? Do Papai Noel, tá ótima, deixa eu ver Tá Acho que é o tamanho perfeito O Paulo, a gente tá usando o glacê O que foi, meu amor? Ai, desculpa Será que é doce? Não, doce eu não vou dar A gente tá usando o glacê Aí o Paulo fez uma base Alguns pedacinhos que descolaram Oi Eu quero ver essa técnica Ah, você quer mais? Não, doce eu não vou dar Aqui é que fica tocando Tira o pé daqui, faça boa Bem, ele montou a base Se monta a primeira base Não Então coloca a base do tamanho que você quiser Porque a casinha vai ficar no meio Vai ficar em cima Vai ficar em cima E no meio, né? Porque daí precisa de um espaço em volta Isso aqui originalmente é feito com aquela outra bolacha Como a gente não tem aqui É a ginger, né? Aquela ginger Tem casa pronta no festival Nossa, mas é tipo 80 reais Oi, oi Qual que é bolagem é ginger? Ho, ho A Elisa não quer deixar o papai não, pai Qual que é bolagem é ginger? Só que custa caro, né? Oitenta nada Custa 160 Nossa Então o Paulo tá fazendo a parede Ah, obrigada Ó, a gente usa essas wafers E daí a gente usa doce pra decorar Esse aqui também vai ser pra decorar E tem essas coisas embaixo Sim, bolacha Não, essas Ah, sim, pra decorar Ai, a Elisa se apegou Se apegou no doce Amarelo Porque é o mais gostoso Bem, então ele tá montando Eu já mostro pra vocês Ele vai fazer as duas paredes, né amor? As quatro, né? Ah, é as quatro e depois o teto E cola com o glacê, né? O glacê é tipo uma cola Comestível Como eu disse Filho, o Papai Noel tem que tá de folga Ele tem que tá descansado Não, ele tem que trabalhar Pra poder entregar as paredes de longe Sim, mas se ele ficar dançando Ele não vai entregar as paredes de longe Será que o Papai Noel tira férias 26 dias? Ó, feito uma das paredes Papai Noel deve tirar férias 26 dias Com certeza ele tira férias Não, é impossível Será que não vai ficar muito... Combrida? Eu fiz com cinco Agora eu vou fazer com quatro Claro, pra ficar ela... Pra ela ficar comprida, né? E não quadrada É, as paredes do lado são maiores do que as... As da frente e a de trás Precisa de umas três dessa Ó, ele fez com quatro E agora ele vai fazer a outra parede com quatro Com cinco Ah, é Ele fez cinco, na verdade São as laterais, a de cinco, né? Que é a maior Então, beleza Já volto Assim, uma paredinha Bom A parte das paredes já estão prontas E aqui vai ser o jardim Aqui vai ser o jardim Eles da manhã Ó, essa é a frente Que é a menor Que foi usado só quatro Wafer Wafer E aqui é a do lado Que é a maior Que foi usado cinco Isso, Elisa Entra na frente Pra poder ver E agora o Paulo Tá fazendo o teto O teto ele vai montando Como é que você faz, amor? Como é que você vai fazer? Ah, ele vai por duas paredes Assim, assim É? E aí vai por uma minha Ah, ele vai fechar E daí ele vai E aí vai fechar E aí vai fazer a casinha Ele vai fechar aqui das paredes Que vai botar Tá, não toca então Você não vai Aí depois do trabalho de vocês Já não mais meu Ai, que bom Aí é decorar É, mãe Você também pode decorar O pai só monta a estrutura Vocês decoram E mãe, você também vai poder decorar Se você quiser Vou Eu vou mandar na decoração Não, não vai Não vai não Não toca, Elisa Só uma coisa Então tá, gente Então tá Então a gente já volta Então Ele tá colocando Montando as paredes Que ele vai fazer o teto Na verdade Eu replico as paredes Iguais Ah, você replica igual? Eu faço Eu monto outras Outras paredes iguais De quatro e de cinco Só que a única coisa Que depois eu pego duas delas Escolho As menores E faço Um corte em triângulo Pra poder encaixar o telhado Ah, é verdade Uhum Mas ele primeiro Daí espera secar um pouco Né, mãe? É, ele tem que secar um pouco Porque ele tem que sustentar O próprio peso, né? É, ele vai ficar De revés Gay, né? É Então ele monta Ele replica As quatro paredes Que ele fez E agora ele vai esperar Secar um pouquinho Aí eu volto com vocês Quando ele for cortar Direitinho E colar Agora o Paulo vai cortar Em triângulo Ó, mãe Você corta qual, amor? O menorzinho, né? Eu corto o menor Sempre Ó lá Às vezes acontece De atribuir Você tem que cortar de volta Aí você tem que colar Você tem que fazer os ajustes Também Tipo, tem que ter paciência Pra fazer É, né? É Às vezes tem que ajustar Não, chega Já deu Às vezes tem que ajustar O tamanho Provavelmente Esse daqui Eu vou ter que colar de volta Já deu Ah, vai ter que colar de novo Tá vendo? Não, chega Você já tá com dois doces Mas daí eu guardo ali E daí depois você cola de novo É Deixa eu pegar a pequena Que tá subindo na mesa Né, bebê? Ó Aqui E daí aqui Aí você Aí aqui eu pego Colar E colo de novo Claro que não vai ficar Perfeito Tipo, com todas as pontinhas Não, mas daí Mas daí a gente cobre Com o glacê, né? Porque depois vai o glacê por cima Mas a ideia é Ó Aqui outra ponta caiu As pontas sempre caem Essas bolachinhas são meio Chate As pontas elas Depois de cortar As pontas elas sempre caem Não dá pra cortar antes Porque você não tem ideia De qual vai ser a Claro Não, não dá pra cortar antes É, cortar antes Ó Mas é isso aqui, daí Mas tem que esperar secar agora ou não? Um pouco só Não precisa esperar secar Todo o tempo Que eu esperei secar as outras Tá Eu posso deixar de um lado É, vai buscar Caiu Ó Igual aqui Eu vou ter que quebrar um pouco ainda Tá vendo? Aqui na verdade Eu vou tirar essa lá Pra daqui, ó Pronto Aí Tá vendo? Aham Aí aquilo ali vai pra dentro É Aquilo ali vai pra dentro Pra fora É verdade Porque depois Tudo isso aqui Vai ser coberto com Com glacê Não vai ficar Essa parede Assim Então Na verdade Qualquer Errinho E nada Na verdade Isso aí é o É como se fosse o tijolo E E daí é coberto por cima Né Com a massa A massinha aquela E o glacê É como se fosse a massinha Então qualquer imperfeição Depois Ele É Esse aí não desgrudou Que bom Ó Desgrudou Ó a mãe Daí agora Vem a parte Que é interessante Você tá gravando? Tô Que é aquela do maior As maiores Que é quando você pega Essa parte aqui E passa aqui Ele tá abrindo aqui Mas não tem problema Ah com o próprio glacê Ele vai colando Como ele faz parte Das menores Viu filha Gostoso né Olha lá Thomas Vai lá Pega as toalhas Filha Ele vai aqui ó Aí ele vai no canto Tá Vai na menor Vai na menor né Tem algum palito De dente? Tem Acho que tem Tem palito Não é de dente Mas Tá Eu já O Nico Tomas Gritando Tá bom Cadê a menina Tá ali brincando Com o papai noel Comendo um bolachinho Ó Agora ele colou E daí as paredes Aquelas que ele tinha feito Grande Cuidado amor Não Aqui vai ficar Perfeito Ele cola assim Ó Calma que vai ter que dar Um ajuste final Aqui É óbvio né Porque não Não Elisa Você quer mais um Mais bolacha? Quer mais bobaixa? Não? O bom é que deu apoio Aqui Aham Ó Tem essas bobaixas Eles ó Ó Vamos ver Aí Aí põe bastante Né Pra grudar É Aqui põe bastante Pra grudar Pra ele assentar o peso Aham Mas tudo bem amor Que daí eu vou pôr o O machimelo Aí você vai cobrir O machimelo O glacê Aqui em cima você vai cobrir Com o glacê? Aqui? É Não Aqui eu vou pôr bolacha Ah você vai pôr mais bolacha? Vou pôr bolacha Uma bolachinha? Ah legal Uma bolachinha assim Na verdade dá pra Dá pra fazer o seguinte Que a galera foi até interessante Você trazer a tesoura Que daí eu vou fazer Um ajuste único O Paulo não é perfeccionista Na verdade a história Dessa casinha Pra nossa família O Paulo Que foi O grande assim Arquiteto Assim Ele que Porque a minha ideia Era fazer as bolachas E daí cortar Tipo fazer na forma E cortar Só que não deu muito certo Porque quando a bolacha assa Ela perde a forma Né amor E daí perdeu toda a forma Fora que a bolar A massa ficou Toda quebradiça Não tinha dado certo Aí o Paulo Não me dá um minuto Me dá um tempo Aí tipo a gente deu um tempo Aí o Paulo veio com essa Do wafer E daí desde então É ele que tem feito Os alicerces Né Se fala alicerce Isso ou não É O projeto Tipo Eu que tenho trabalhado No projeto É Eu que faço Eu que monto O esqueleto da casa É Aí as crianças As crianças E eu decoro Eu só monto E pergunta se ele não gosta Ele gosta Já estão me engrampando Para fazer casa de boné É né De madeira Eu acho que o ideal Uma Não é cobrir a casa Com você Não O ideal é cobrir com o que Que roupa a gente vai usar Espera aí meu filho Nem roupa Esse Natal Vocês vão passar pelado Ah é Todo mundo vai ter que ficar pelado Não Só você Não Mas todo mundo Se eu cheguei Todo mundo fica Espera aí meu filho Eu já vejo Pega uma bermuda Homem, mulher Pega uma bermuda De jeans Bermuda jeans? É Eu não vou de pijama? Não Bermuda Que a avó vai trazer Uma camiseta vermelha Para vocês usarem Pronto Tá aí a casinha Tá aí Feitinha Então ficou assim Gente Eu vou Começar a decorar Com as crianças Vou esperar secar Mais um pouco É Tem que esperar secar Mais um pouco Espera secar mais Para ela Prender bem Nossa A Elisa está comendo doce Tá Está comendo bolacha Depois ela não vai jantar Não Ela janta Eu dou um tempo Daí uma hora eu paro E bem Gente Assim Então daqui a pouco Eu volto Daí com as crianças Enfeitas Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto